Senhoras e senhores, estreia hoje, nesse momento, o quadro mais aclamado, esperado pelo público. Mas antes, né, tem uma enquete aqui, a Elis, a enquete, ah, você já está preparado para sair do armário? Sim ou não? Responda-me, amanhã tem a resposta. Você está pronto para sair do armário? Sim ou não? Aguarde sua resposta amanhã. E atenção, meu Brasil, Verônio, nesse momento, esperando uma música de terror aqui, que deixa a gente num clima daqueles, né? DJ do inferno. Senhoras e senhores, nesse momento, estreia o quadro mais esperado na televisão brasileira. Chegou o grande dia. Está no ar o quadro... Saia do armário. Saia do armário. Meus aplausos. Senhoras e senhores, aqui está o nosso armário. Pronto, 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 para dizer para o Brasil, para as famílias brasileiras, para o mundo. O que você tem para dizer? O que você quer dizer para seu pai? O que você quer dizer para sua mãe? Para seus irmãos? Para sua família? Para o seu namorado, noiva, noiva? O que é que você quer dizer? Vamos ao primeiro. Saia do armário. Essa é via Skype, né? É ao vivo. É uma moça. Ela é de São Paulo, capital. O nome dela. Monique Farias. Saia do armário, Monique. Saí, não. Oi, Siqueira. Tudo bem, no elenco? Boa noite, gente do Brasil. Saia do armário, logo. Tô saindo. Ô, minha filha, você vai sair ou eu fecho essa porta? Cala a boca. Conta sua história, vá. Siqueira, é o seguinte. Eu quero sair do armário porque o meu noivo está me enrolando faz oito anos e eu não aguento mais. Eu quero que ele tome vergonha na cara. Ele tem que assumir a relação, a responsabilidade. Vamos lá, Luiz. Oxe, que história é essa? Vamos! Saia do armário, meu filho. Quero que você suma pra família, pra todo mundo. Tá com medo, é? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Há quanto tempo você tá noiva dele? Faz quase três anos. Três anos. Mas, como todo, é oito anos, né? Oito. Não aguento mais. O meu nome dele? Luiz. O que é que ele faz na vida? Atualmente, nada. É, pode esperar mais oito anos, viu? Tchau, tchau. Tchau. Pode tirar, quando eu fizer. Você vai tirar. Quando eu fizer. Isso, obrigado. Tem que ser verdadeiro, não é? É. Saia do armário. Vai viver de quê? De amor? Quem vive de amor é dono de motel? Não, a gente vai viver de amor. A gente vai casar, se juntar, vai viver de amor. Quem vive de amor é dono de motel. Vamos sair do armário. Produção? Preparar. Agora, nesse momento, mais uma pessoa, mais uma pessoa que veio aqui e pediu para sair do armário. O que ela tem a dizer? O que ela tem a falar? O que é que ela quer? O que é que ela não quer mais? Mas, esse programa foi feito com esse intuito. Por favor, produção, os dois ali, né? Quando eu pedir, eu tenho que levar eles lá. Atenção, música. Saia do armário. O que é mágica? O rapaz subiu. É o Mr. M, né? Mostrar como é que vai. Fecha. Vai quebrar? Vai quebrar? Fecha. Abre as portas para tirar as portas. O rapaz que iria sair do armário, ele se apresentou aqui como maior de idade. E na hora de assinar os documentos, por direitos de imagem, nós descobrimos que ele era menor de idade. Ele, até o fim, insistia dizendo, olha, eu tenho 18, eu tenho 18. Lógico. Porque a gente ia passar pelo jurídico dessa emissora. E descobrimos que ele é menor de idade. A história dele, linda. Merecia espaço na televisão. Mas, lamentavelmente, não é dessa forma que a gente vai colocar ninguém aqui para aparecer, só para nos dar audiência. Então, tem que ser maior de idade. E a história, você conta a sua história. Coloca aqui o Instagram, o e-mail para se inscrever, por favor. Coloca aqui o e-mail. Você quer sair do armário? Tem um segredo para contar? Venha para cá. Porque a partir de hoje, está no ar o quadro... Mamentável, né? A gente está com uma história tão bonita, rapaz, do garoto. Tão bonita a história. Agora, esse armário está parecendo de bebê, de criança. Sabe aquele... Não é? Só falta o berço, uma cadeira para amamentar. Ali, uma pizziqueira, uma... Como é que chama? Como é que chama aquela de botar perfume que a mulher enche de coisa, de algodão? Penteadeira, né? Aí, as mulheres pegam aqueles vidros de maionese e enche de algodão. Oi? Não, está lindo, está lindo. Eu estava fazendo um quadro de criança. Não é? Está parecendo um quadro de criança. E o pobre é o sataná. Ele pega o quê? Os potes de maionese tudinho. Enche de contonete, algodão, gás, né? Aí, bota uma tampa, um desenho do Mickey. É, adesivo, cola, né? É, adesivo, cola, né? Alguém me ajuda a tirar a fumaça?